Olá, família Dai! Sejam muito bem-vindos a mais um dia, mais uma ministração da Dayon. Estamos em festa e a pastora Tati está aqui prestigiando o nosso cômodo da Dayon. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada! É isso aí! Muito feliz de estar aqui com vocês. Feliz aniversário, Dayon! Nós estamos com o coração cheio de gratidão. São quatro anos de história dessa igreja e que feliz de você fazer parte. Nós estamos hoje também, né, Má? Encerrando a nossa série dos dons dos cinco ministérios. E hoje nós vamos falar sobre o dom ou ministério pedagógico. Aí a gente quer que você confira agora a ministração e que Deus fale poderosamente com você. Que Deus te abençoe! Amém! Hoje nós estamos seguindo a série de sermões falando dos cinco ministérios, né? Ah, antes disso, antes de nós entrarmos no sermão, eu queria primeiro cumprimentar a nossa igreja online que está ali. Porque esse vídeo vai sair, não estamos ao vivo, mas nós sempre postamos esse vídeo às terças-feiras. Então, um beijo para vocês, a Dayon. Eu amo vocês. E é muito especial estar aqui com vocês nesse momento diferente. Nós, da Dayon, nós nos reunimos aos domingos às 15 horas. Então, quem quiser participar do nosso cômodo, hoje, inclusive, vai ter domingo às 15 horas. Porque é o fuso horário onde nós conseguimos reunir todos os nossos membros. Então, voltando agora ao sermão. Hoje nós vamos encerrar a série de sermões onde nós falamos dos cinco ministérios. Sendo eles o apostólico, profético, evangelístico, pastoral e o pedagógico, que é o mestre. Que nós vamos falar hoje. Semana passada, eu estive pregando na nossa igreja ali na Dayon, a tarde. E eu lembro de ter comentado que o dom pastoral, que nós estudamos semana passada, é um dom que muitas pessoas possuem. E muitas vezes, elas não enxergam. Porque elas conectam o dom pastoral ao reconhecimento pastoral em um ministério. Uma credencial, uma carteirinha. E nós aprendemos que isso não funciona assim. Porém, falando do dom pedagógico, eu já penso exatamente o contrário. Eu dei aula por dois anos numa escola estadual. Eu já lecionei cursos na igreja, já lecionei cursos em âmbito corporativo, em empresas. E eu posso afirmar que nós nunca vivemos uma época em que tantas pessoas lecionam as outras. Tantas pessoas dão aulas às outras. E falando do ambiente online, que é onde eu atuo, milhares de cursos são vendidos diariamente por plataformas digitais de e-learning. Provavelmente, você, inclusive, já deve ter comprado algum curso que você ainda não terminou. Ou sequer começou. Estava lá a promoção do curso, você comprou e falou, depois eu faço. Algumas plataformas, como a Udemy, Hotmart, Coursera, elas já alcançaram, gente, mais de 100 milhões de usuários no mundo. Vendendo mais de 200 milhões de cursos em suas plataformas. E para cada curso desse, há um mestre, um professor ou um pedagogo. Ou será que não? E é disso que nós vamos falar hoje. Então, se você puder, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 19. Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 19. A palavra de Deus diz assim. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Deus, fecha os teus olhos, Pai. Senhor, silencia o nosso coração agora, Pai, de todos os problemas, Senhor, que podem permear a nossa mente, Senhor. Todos os problemas que estão fora, Senhor, daqui, Senhor. Que nós tenhamos total conexão contigo, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui no nosso meio, para falar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Esse texto que nós lemos, ele está inserido dentro do Sermão da Montanha, que é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. É um sermão que foi praticamente pontapé inicial no ministério de Jesus. Para quem assiste The Chosen, é incrível, assim. Tem vários episódios quando ele vai iniciar o Sermão da Montanha e é incrível como eles contextualizam. Só que o contexto da época em que esse sermão foi pregado por Jesus, a situação política era a seguinte. A Palestina estava sob o domínio do Império Romano. Os judeus viviam sob uma opressão romana, com alta tributação e tensões políticas. Inclusive, Mateus, que cobrava impostos, ele... Eu citei aqui o The Chosen, no final, ele traz todo o rascunho do sermão para Jesus, né? É muito interessante isso. Além disso, a sociedade judaica, ela estava fortemente dividida em grupos religiosos, como os fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Cada um com as suas próprias interpretações da lei de Moisés. E os fariseus e os outros líderes religiosos, eles eram conhecidos por sua estrita observância da lei mosaica. Então, o Sermão da Montanha, ele desafia essa interpretação legalista, enfatizando a justiça interna e a intenção do coração sobre a mera conformidade externa que tinha na lei. O sermão, ele começa com as bem-aventuranças. Provavelmente, você já leu essa parte. Que descrevem as características dos abençoados no reino de Deus. Essas declarações das bem-aventuranças, elas bagunçam as expectativas comuns. Porque elas começam elogiando os pobres de espírito, os mansos, os que choram, em vez dos poderosos, influentes. Que é um pouco do que nós vivemos hoje em dia. Então, não precisa abrir sua Bíblia, mas Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 11, Diz assim, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O termo bem-aventurado é uma tradução do grego makarios, que ele pode ser compreendido como feliz, abençoado, afortunado. E no contexto das bem-aventuranças, Jesus descreve como bem-aventuradas pessoas que, aos olhos do mundo, poderiam ser vistas como desafortunadas. como os pobres espíritos, os que choram, os mansos, mas que, no reino dos céus, são verdadeiramente abençoadas. Isso revela uma inversão dos valores mundanos, onde a verdadeira felicidade é encontrada em viver segundo os princípios do reino dos céus. Só que eu quero ressaltar aqui alguns pontos do Sermão da Montanha, principalmente dentro dessa perícope, dentro desse texto que nós lemos lá no início, que traz algumas características de um verdadeiro mestre. Para quem gosta de anotar, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é seja didático, repita comigo, seja didático. O que é didático? Didático é algo projetado para ensinar ou instruir, com foco em tornar o conteúdo mais acessível e compreensível para os estudantes, para quem está estudando, para quem está ouvindo. Lucas capítulo 15, versículo 1, 3, diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Lucas 15, nós lemos esse versículo, e depois desse versículo, o que acontece? Jesus vai discorrer sobre a história de uma ovelha que saiu do aprisco e se perdeu, mas que foi resgatada pelo pastor. Ele segue, não são três parábolas, o que nós lemos aqui. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Ele fala da ovelha que saiu do aprisco, se perdeu e foi resgatada. Depois ele fala da dracma que se perdeu dentro da casa e que teve mais custo para ser encontrada do que ela realmente valia. E depois, seguindo, ele finalmente chega na história da dupla de filhos que estava perdida. Ou seja, um que pediu a herança e se perdeu fora de casa, e o outro que aceitou a herança e se perdeu dentro da casa. Mas que o Pai os amou verdadeiramente. Um verdadeiro mestre, ele se preocupa com a didática que a informação está sendo passada. E não somente com o formato. Igreja, você tem uma mensagem a ser enviada para o mundo. Você tem uma mensagem dentro de você. Sabe qual é essa mensagem? Que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Que Ele ainda perdoa pecados e que Ele te ama incondicionalmente. Só que talvez nós tenhamos passado essa mensagem às pessoas que estão ao nosso redor de uma forma que não tem sido clara, de uma forma que não tem sido didática. Então, o primeiro ponto de hoje é seja didático. Porque quando suas palavras não traduzirem o que é o verdadeiro amor de Deus, talvez o seu abraço consiga fazer isso. Quando tem lições a serem passadas que não estão sendo compreendidas, talvez o seu carinho com o próximo ensine muito mais. Jesus, em toda a sua sabedoria, Ele foi criativo em contar histórias para ensinar pessoas. E talvez a sua história hoje pode curar a vida de alguém. Quantos aqui já foram curados pela história de outra pessoa? As nossas histórias curam vidas. O segundo ponto que eu quero deixar para vocês. Não esqueça da lição de casa. Repita comigo. Não esqueça da lição de casa. Hoje em dia é de praxe. Toda vez que a minha filha chega da escola, primeira pergunta que tem em casa. Filha, tem lição de casa? E sempre tem. E ela nunca fica feliz com isso. Vocês lembram quando vocês estudavam? Quem aqui gostava de fazer lição de casa? Ou deixava para acumular e fazer tudo na semana de prova? Olha aí Deus falando. Porque a gente passava tanto tempo na escola estudando tanto, teoricamente a gente deveria estar estudando. E aí ter que levar lição para o nosso ambiente de descanso, para o nosso ambiente de casa, não faz sentido isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dentro da psicologia existe uma pesquisa, eu vou tentar não errar o nome aqui, a pesquisa de Herman Ebenhaus. Se alguém tiver um psicólogo aqui, depois pode me corrigir. Que ela fala sobre a curva de esquecimento. Que sugere que maior parte das informações novas é esquecida rapidamente se não houver reforço. De até 50% sendo perdida em questão de horas. Então, revisões periódicas e prática ativa ajuda a reter informações por períodos longos. ou seja, eu tenho certeza que muitos sermões têm lhe abençoado aqui nessa casa de oração. Mas se você não levar aquilo que Deus tem falado aqui nesse púlpito através das canções, através das orações, através dos sermões que foram pregados aqui para dentro do seu lar, para dentro da sua família, para dentro do seu coração, não vai conseguir usufruir da real transformação que o Evangelho pode fazer na sua vida. na caminhada pastoral nós sempre ligamos para alguém que está afastado ou que faz muito tempo que nós não vemos no meio da comunidade. É muito comum pastores fazerem isso. E nós tentamos reacender essa chama do Evangelho no coração da pessoa. E certa vez eu liguei para uma pessoa com esse intuito. eu liguei porque eu vi que ela estava há muito tempo não havia e eu liguei para ela e falei olha como é que você está como é que estão as coisas estou sentindo sua falta e tal. E aí eu ouvi infelizmente eu ouvi a frase mais egoísta da minha vida. Essa pessoa me disse pastor fica tranquilo está tudo bem. Eu não estou indo na igreja justamente porque está tudo bem eu estou bem no trabalho estou bem na saúde estou bem nas finanças estou bem com a família está tudo bem. Então eu disse a ele então é uma ótima oportunidade para você voltar e ajudar alguém que está passando por problemas. Porque na comunidade ou você precisa de ajuda ou você a oferece. Não tem o porquê nós virmos aqui só para sermos amigos ou só para ouvir uma boa música não é muito mais profundo que isso é por isso que nós vivemos em comunidade para nós compartilharmos a nossa dor para nós compartilharmos a nossa alegria e aí eu pergunto aqui quantos de nós quantas pessoas hoje tem dificuldade de fugir do pecado? Então vai uma lição de casa é isso que nós aprendemos aqui vai uma lição de casa Salmo 119 11 Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti a Bíblia gente a palavra de Deus ela é um tesouro ela é preciosa é muito significativo levarmos aquilo que nós aprendemos do nosso mestre para o nosso lar para as nossas casas no nosso lugar secreto no nosso lugar de descanso na alegria na reflexão que nós possamos entender que a nossa caminhada cristã ela não depende somente de irmos à igreja aos domingos mas plantarmos e regarmos a semente do evangelho em nossos corações todos os dias então fica essa lição de casa aqui eu dei uma frase aqui guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti e é isso que nós devemos fazer todos os dias então nós falamos aqui primeiro seja didático segundo não esqueça da lição de casa terceiro ensine sendo exemplo repita comigo ensine sendo exemplo e nesse ponto eu quero voltar ao exemplo que eu dei no início desse sermão eu disse que nós nunca vivemos uma época com tantos mestres e professores comparando com a quantidade de cursos que são vendidos hoje em dia porém esse ponto é um dos pontos mais defasados que nós temos hoje em dia ser mestre é dar exemplo a bíblia diz em João capítulo 13 do versículo 13 ao versículo 15 olha Jesus falando vocês me chamam mestre e senhor e com razão pois eu o sou pois bem se eu sendo senhor e mestre de vocês lavei-lhes os pés vocês também devem lavar os pés uns dos outros eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz quando as ações de um mestre estão alinhadas com o que ele ensina isto que cria credibilidade e confiança os alunos mais propensos a respeitar e seguir um mestre que vive de acordo com os princípios que ele ensina um mestre que dá exemplos ele inspira seus alunos a seguir o mesmo caminho a coerência entre o que se ensina e o que se pratica motiva os alunos a aplicar o aprendizado em suas próprias vidas e talvez essa seja a parte mais difícil em ser um mestre porque aquele mestre que tem discurso e ele não tem prática ele não consegue influenciar nem inspirar ninguém um versículo bem conhecido por nós está em provérbios capítulo 22 verso 6 diz assim educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele educa a criança no caminho que deve andar ou seja não adianta apontar o caminho que deve ser seguido vocês já viram um pai ensinando o seu filho atravessar a rua o pai ele não pega na mão do seu filho e fala ó filho quando o farol vermelho fechar para o carro aí você pode ir vai lá não quando ele está ensinando o filho dele ele fala tudo o que ele tem que falar ele pega na mão do filho dele e ele vai caminhando você pode achar que não mas é exatamente aquilo que Cristo quer fazer com você no dia de hoje Jesus quer te pegar pela mão ele quer te fazer atravessar por todos os obstáculos que tem colocado na sua vida para te levar para mais perto dele como você jamais esteve Jesus quer te pegar pela mão com amor com carinho com segurança ele quer te guiar ele quer te instruir mas não é para você ficar sozinho num lugar seguro não Jesus está fazendo isso para que você conduza alguém junto com você para que você instrua e guie o seu próximo para o caminho de salvação amém que possamos ser exemplos conforme ensinamos porque assim nós vamos influenciar muitas pessoas existe um filme clássico de 1967 olha aí para quem achou que eu era novinho existe um filme clássico de 1967 chamado ao mestre com carinho vencedor o pessoal conhece aqui foi vencedor de vários prêmios incluído o Grammy de melhor canção a canção desse filme é muito conhecida e assim eu não vou falar que eu vou dar um spoiler que é um filme de 67 então né gente então não é um chega sem spoiler isso mas nesse filme um engenheiro ele decide se aventurar tornando-se um um professor de uma escola secundária num dos bairros mais pobres e mais violentos de Londres ele vai cuidar de uma classe que tinha na sua maioria alunos que foram expulsos ou que foram rejeitados de outras escolas de outros colégios porque eles não eram bons suficientes ou porque eles não tinham um nível social ou intelectual ou seja alunos rejeitados os métodos tradicionais de ensino que esse professor estava tentando eles não estavam funcionando e aí o professor ele optou por uma abordagem mais pessoal e inovadora com os alunos enfim o filme discorre não vou contar aqui tudo o filme mas vocês já imaginam que no final esse professor com carinho com atenção com exemplo de vida ele consegue mudar a vida daqueles alunos que através das suas aulas e do convívio com ele começaram a enxergar o seu exemplo as suas palavras e começaram a transformar a sua própria vida provavelmente se você não assistiu esse filme você já deve ter assistido ou ouvido falar de algum outro filme que tenha a mesma temática que tem outros assim e deixa eu te falar uma coisa assim como esses alunos que eram rejeitados nessa escola eu e você também estávamos fadados ao fracasso nesse mundo igreja nós não seríamos dignos sequer de Deus ouvir as nossas orações por tão falhos e pequenos que nós somos mas o grande mestre o grande professor o senhor dos senhores ele não simplesmente apontou um caminho pra nós ele renunciou a sua glória ele veio a esse mundo pra nos pegar na mão e falar nos ensinar na prática o que é o amor de Deus ele renunciou a sua glória pra nos ensinar pra nos impactar ele se fez homem como eu e como você porque nós éramos esses alunos que não merecíamos estar nessa sala de aula efésios capítulo 1 versículo 4 e 5 diz assim mesmo antes de criar o mundo Deus nos amou e nos escolheu em Cristo pra sermos santos e sem culpa diante dele ele nos predestinou para si para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito de sua vontade Jesus é o exemplo máximo de um mestre na Bíblia ele ensinou com autoridade ele usou parábolas para ilustrar verdades espirituais ele demonstrou o que ensinava por meio de uma vida de milagres minha oração de hoje é que você entenda que você sempre estará ensinando alguém seja seus familiares seja seus amigos na escola no trabalho amigos do trabalho aonde for e que em meio a essa responsabilidade que Deus deu a cada um de nós de ensinarmos alguém e deixarmos um legado em alguém que possamos ensinar o verdadeiro evangelho às pessoas a fim de que mude a vida delas a fim de que elas entendam que o Espírito Santo de Deus é poderoso pra transformar a vida sempre foi ontem é hoje e continuará sendo poderoso pra transformar a vida das pessoas a solução pra esse mundo é o poder do Espírito Santo agindo na sua vida e na minha vida e que nós possamos ensinar isso com cuidado com amor sendo o exemplo no reino de Deus se você pode se coloca em pé fecha os teus olhos comece a orar comigo pai em nome de Jesus Deus nós passamos senhor semanas e semanas estudando vários dons pai senhor aqui senhor nesta igreja há pessoas que tem dom apostólico há pessoas que tem o dom profético pessoas que tem o dom pastoral evangelístico pedagógico senhor eu creio e eu tenho certeza disso senhor porque nós somos uma igreja pai e pra sua igreja estar de pé pai nós temos que ter todos esses dons funcionando pai mas nós entendemos senhor a cada domingo senhor que independente senhor daquele dom senhor que atua mais na nossa vida no nosso ministério pai nós temos responsabilidade com cada um deles senhor senhor há pessoas aqui que podem não se identificar senhor com o dom pedagógico senhor de ensinar mas com certeza eles estão ensinando alguém com a sua vida com o seu exemplo pai por isso senhor pra eu não ensinar ao meu próximo senhor as minhas debilidades ou as minhas qualidades senhor que a cada dia mais eu possa me esvaziar de mim mesmo pai para que eu seja cheio de ti pai cheio do teu espírito santo pai que nós possamos ser cada dia mais e mais parecidos contigo senhor que nós possamos aprender senhor a falar de forma didática esse mundo senhor senhor que muitas vezes senhor nossas palavras não conseguem alcançar mas o nosso abraço vai pai mas as nossas lágrimas vão senhor alcançar pai no nome de jesus pai usa a nossa vida senhor poderosamente pra que possamos senhor propagar o teu evangelho nessa terra senhor e trazer senhor a única esperança que esse mundo tem pai que é o teu amor em nome de jesus aplauda o nome do senhor uau que mensagem poderosa tenho certeza que jesus falou teu coração como falou ao nosso falar sobre os cinco dons os cinco ministérios tem dado sentido a nossa vida ministerial e em todos os nossos relacionamentos e falar sobre o dom pedagógico também foi muito enriquecedor pra nossa vida cristã se você sabe qual é o seu dom se você já descobriu qual é o seu dom escreva aí nos comentários porque eu vou ler e a gente vai estar junto aí discutindo e compartilhando os nossos dons juntos gente eu tenho certeza também que jesus está entre nós através da internet e também o alcance e a salvação dele vem também pelos nossos canais de comunicação se você quer receber o senhor em seu coração em sua vida se você se afastou ou quer retornar ou é a primeira vez que você quer aceitar jesus como o único e suficiente salvador da sua vida eu gostaria de orar se você pode feche os teus olhos e faça essa oração conosco senhor eu te recebo como o único e suficiente salvador da minha vida escreva o meu nome no livro da vida e me leve para o céu me dê sentido nos meus dias em nome de jesus amém amém seja bem-vindo você que fez essa oração pela primeira vez seja muito bem-vindo a família adai a família de deus e para você que quer nos ajudar a continuar com esse ministério a continuar com tudo que nós temos feito através da internet através também das nossas igrejas locais você pode contribuir você pode ser generoso ou generosa na nossa casa de oração as informações estão aparecendo aí na sua tela tem um carcode agora que você pode aproximar o seu celular e então fazer a sua oferta o seu dismo e estar abençoando e ajudando a nossa igreja a expandir cada vez mais o reino de deus que deus abençoe nossa gratidão pela sua generosidade nós somos uma casa com muitos cômodos e como a gente disse no início nós estamos comemorando quatro anos de Adaiom e não podemos deixar de cantar parabéns e também tem um bolo muito especial e a gente gostaria de mostrar para vocês o bolo maravilhoso que prepararam para nós especialmente para eles especialmente para vocês gente então que vocês possam cada dia mais ser alcançados pela Adaiom por esse amor que a gente transmite e nós somos uma igreja alcançando milhares de pessoas e alcançando também o mundo através da palavra de deus seja um evangelista digital também compartilhe o nosso culto compartilhe esse link se abençoa a sua vida você também pode abençoar outras pessoas através disso é isso aí que deus abençoe uma ótima semana para vocês e feliz aniversário Adaiom feliz aniversário tchau tchau deus abençoe tchau 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 tchau